O ministro da Defesa, Raul Jungmann, se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, e a bancada federal do Rio de Janeiro para falar sobre as ações da operação denominada Rio Quer Paz e Segurança. Além da agenda legislativa sobre o assunto, na ocasião foram discutidas as ações da Marinha Brasileira na Baía de Guanabara e da Força Aérea nos aeroportos clandestinos para coibir a entrada de armas e drogas no entorno do Rio de Janeiro. Essa já é a nossa terceira reunião com a bancada federal, que tem como coordenador do Rio de Janeiro o deputado Hugo Leal. Nós abordamos, discutimos o resultado desse trabalho, que deve continuar, aliás, vai continuar, na próxima terça-feira aqui no Ministério da Defesa, quando estarão convidados o presidente da Câmara para discutir a agenda legislativa, marinha e aeronáutica, especificamente para discutir a questão de portos, aeroportos e hidrovias também. O que tinha acontecido nas Olimpíadas em 2016, em julho, agosto e setembro de 2016, volta agora com uma capacidade, com uma força ainda maior, já com conhecimento prévio de informações adquiridas durante aquele período, e agora nós temos a possibilidade até de efetivar algumas outras ações, que obviamente serão ações, como já disse o ministro da Defesa, ações de surpresa. Inteligência, integração e surpresa, isso permanecerá intocável, apenas nós queremos refinar e melhorar cada um desses componentes para obter maiores e melhores resultados. A principal mensagem que eu gostaria de passar é de que cada cidadão, cada cidadã se torne corresponsável pela segurança. O que é isso? É colaborar no combate ao crime. Como? Ligando para o DISC Denúncia, trazendo dados e informações a respeito de armas, a respeito de bandidos, que terá o seu sigilo absolutamente preservado, para gerar informações que serão filtradas pela inteligência e gerarão operações a serem desenvolvidas conjuntamente, pelas polícias e também pelas forças armadas.